E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o JP do canal, eu assistiria, vale a pena e assunto de hoje Bianca Bean incentiva fãs a fazerem ritual com sangue menstrual A atriz Bianca Bean de 27 anos, que atualmente faz sucesso ao interpretar a vingativa Clara na novela O Outro Lado do Paraíso Usou suas redes sociais para incentivar as seguidoras a participarem de um ritual exótico chamado Plante Sua Lua Nele, as mulheres usam o próprio sangue menstrual para colocarem em vasos, jardins ou na terra No site divulgado no Instagram da Global, diz que essa prática se trata de um exercício simples, poderoso, curador e profundo a todas as mulheres Esse processo serviria para as pessoas entregarem as negatividades que as envolvem, como os abortos, traumas, abuso e maus tratos já recebidos Em recente conversa com a revista Glamour, Bianca Bean falou mais sobre esse ritual que faz parte do seu cotidiano Plantar a lua é devolver o sangue para a terra Usa o coletor menstrual e coloca o sangue nas plantas, diluído em água É uma forma de fechar o ciclo, isso mudou minha relação com meu corpo e com meu entender mulher O universo é uma grande potência feminina e é com essa força que busco me conectar sempre, declarou Então é isso aí galerinha, essas informações ficaram claras, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal E até a próxima, bye! E até a próxima, bye!